Oi gente, eu sou o YouTube e o vídeo de hoje é ser sobre um jogo chamado Xtreme Landing Strong. Eu estou aqui, eu estou, concordo, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, vou falar no meu canal e no meu canal, assim não era algo mais uma coisa. Está aqui a iniciar o reabastecimento. Pronto, já está completo, vou aqui ligar os motores. Acelerar ao máximo. Acelerar ao máximo. E aí, estou desalinhado. Vou subir com a passagem. Agora está aqui o mapa, vou a mandá-lo ir para a posição 268. Em direção a 269, quero dizer. Se quiserem clicar aqui em Time, ele vai andar muito mais rápido. Agora vou tirar para fazer a aproximação. Agora vou ter a camada, acho que vou ter a camada que eu me estava às voltas, que é para perder velocidade. Ele não deixa o treino de aterragem descer abaixo, acima dos 290 nós. E aí. Muitos. Arrançados. E aí. E aí. A gente ainda já está na posição Agora é só alinhar para tudo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 400 200 E aí, a coisa correu mal daqui de lado, vou aqui simular a emergência, que o vento estava muito forte do lado. Agora vou aqui para landing now, fail of loud, ou seja, 5 falhas. Estamos aqui com um avião Boida Grande, do ônibus 9224. Aliás, um 124, a área da gestão deste avião é o 225. Temos uma faga de motor e uma faga de vento. Vou aqui iniciar os dois motores, apaguei um circuito. Acho que o Speed Break está a funcionar e também temos uma faga no indicador de altímetro, ou seja, no altímetro. 100, 150, return. . 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 E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal. Marquem aí o sino para receber notificações de vídeos novos. Porque o vídeo do . . . . O próximo vídeo do canal vai ser sobre um assunto bem interessante. Como é que dá para desbloquear todos os aviões do X-Plane 10 gratuitamente. . . .